Você está pronto para sair de férias? Mas e seu treino, como que fica? Eu sou o Luciano Delia, treinador do Core 360, estou aqui com o Daniel Lima e vamos te passar um treino diferenciado para que você possa se manter ativo durante suas férias. Mas antes, já aproveita para colocar o seu Galaxy Buds 2 Pro. O legal dele é que você pode escolher o cancelamento de ruído ativo para ficar 100% focado no treino. Ou usar o modo detecção de voz que ativa o som ambiente para você conversar sem remover o fone ou pausar a música. Agora, por exemplo, o Daniel consegue curtir suas músicas enquanto eu passo o treino para ele. E como a gente estava usando o Galaxy Watch 5, ao final do treino você já consegue acessar todos os dados direto do seu pulso. Agora sim você está pronto para sair de viagem. Bom treino e boas férias! Amém! 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 Amém!